Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já é familiarizado ou até mesmo se começou a estudar sobre o autismo agora, provavelmente já deve ter se deparado com os termos autismo leve, moderado e severo. Mas você sabia que nós não usamos mais esses termos? Hoje em dia, chamamos essas categorias de nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas quais são os critérios, quais as características e principalmente qual o motivo de usarmos essa classificação? Vem comigo que eu te explico tudo. Muito prazer, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista especialista em autismo. E eu já vou adiantar o meu pedido para deixarem o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, vamos lá. O que são esses níveis de suporte do autismo? É importante, antes de mais nada, compreender que o autismo é um espectro. Tanto que o próprio nome já diz, transtorno do espectro autista. Isso quer dizer que não estamos falando de uma linha reta, em que a pessoa é mais ou menos autista. Estamos falando de algo multidimensional, com possibilidades diversas. Traduzindo, não existe um padrão autista nem mesmo dentro dos níveis de suporte. Isso porque cada indivíduo no espectro terá suas características, suas dificuldades e suas potencialidades, que vão se manifestar de maneiras diversas em contextos diferentes. Agora que a gente já tem em mente que o autismo não é uma coisa cravada, é um espectro com manifestações distintas, vamos ao tema de hoje, os níveis de suporte. Os níveis de suporte no autismo são nada mais que uma classificação do DSM-5, a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para descrever o grau de apoio necessário para um autista. Essa divisão é baseada na intensidade dos sintomas, no quanto o autismo compromete a funcionalidade do indivíduo. Ou seja, no quanto aquele autista necessita de apoio terapêutico para se desenvolver. E por que esses níveis são tão importantes? Por diversos motivos, mas o principal deles é para nortear o plano de tratamento individual. Sabendo o nível de suporte, a equipe multidisciplinar consegue estabelecer de forma mais assertiva os objetivos, as estratégias e a intensidade dos estímulos terapêuticos. O DSM-5 define três níveis de suporte no autismo, um, dois e três. Vamos para as características de cada um desses níveis de suporte? O nível 1 de suporte é o que antigamente era conhecido como autismo leve. Em linhas gerais, autistas do nível 1 de suporte vão precisar de menos intervenções para conseguirem se desenvolver e ter autonomia do que os autistas do nível 2 e do nível 3. Algumas características que podemos observar em autistas do nível 1 são Pouco ou nenhum prejuízo significativos na fala, desafios mais sutis na comunicação e na interação, mais autonomia para as tarefas do dia a dia, pouca ou nenhuma dificuldade na aprendizagem. Conseguem expressar melhor o seu desconforto com mudanças e há também a presença sutil de estereotipias e de hiperfoco que são os interesses específicos. Veja bem, quando eu falo essas características, muitos devem pensar, ora, mas isso não é nada, isso se resolve rapidinho e não é por esse caminho que nós devemos ir. O nível 1 pode até parecer mais leve porque não precisa de um apoio constante, mas ele tem sim suas dificuldades que atrapalham, e muito, a rotina, a autonomia e a convivência com os autistas. Eles podem até falar muito bem, mas ainda assim a interação social pode ser pouco funcional, ainda mais quando a rigidez mental é muito grande, ou quando há dificuldade de entender a teoria da mente, de que as pessoas têm outras intenções, outras formas de enxergar o mundo. E isso, com o passar dos dias, desgasta demais o emocional do autista e até das pessoas que convivem com ele. Então, de leve, ele não tem nada. Vamos deixar o leve no passado, combinado? Autistas do nível 1 precisam de acompanhamento terapêutico, como todos os outros. O acompanhamento psicológico é essencial, uma vez que eles são mais vulneráveis a desenvolverem ansiedade e depressão. Eles também são mais inocentes e podem cair mais em maldade das pessoas. E também porque muitos autistas de nível 1 praticam o que chamamos de masking, que é mascarar o autista. Desde a infância, eles podem fazer isso para evitar bullying, sofrimento psicológico e estresse. E aí eles são diagnosticados tardiamente ou nem são diagnosticados, o que resulta numa vida inteira de sofrimento por falta do apoio adequado. Agora, o nível 2 de suporte, que antes era conhecido como um moderado. Os autistas do nível 2 precisam de mais suporte para realizar as atividades diárias, em comparação aos nível 1. Existem prejuízos mais significativos na comunicação e na linguagem. A interação social também é mais limitada e pode depender de recursos visuais para ser mais satisfatória. O autista do nível 2 demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. Mas ela ainda aparece, mesmo que de forma mais limitada. Além disso, eles podem apresentar mais crises ou desregulações. Isso acontece porque eles não têm a comunicação desenvolvida o suficiente para expressarem os seus sentimentos, seus incômodos e também porque geralmente eles apresentam mais apego à previsibilidade, a rituais do que os de nível 1. Autistas do nível 2 de suporte também podem apresentar uma leve deficiência intelectual, um leve comprometimento na aprendizagem. Agora, o nível 3 de suporte, o antigo autismo severo ou até autismo clássico, são os autistas mais estereotipados, que lá atrás serviram como base para os estudos sobre o transtorno. Então, quais são as características do nível 3? Os autistas do nível 3 precisam de suporte e supervisão constante para as tarefas do dia a dia. A interação social é bem limitada, eles quase não interagem. A comunicação pode depender totalmente de recursos visuais. Então, existem muitos autistas nível 3 que nem chegam a desenvolver a fala. Há uma deficiência intelectual importante que pode comprometer de forma significativa a aprendizagem do autista. Além disso, há muita rigidez mental, um comportamento quase inflexível, sabe? Isso resulta em dificuldades maiores para se adaptar a mudanças, crises mais intensas e desregulações constantes. Sem contar nas estereotipias e nos movimentos repetitivos, que são mais perceptíveis. Resumindo, os autistas do nível 3 apresentam mais prejuízos relacionados ao espectro. Por isso, eles precisam de mais auxílio terapêutico e familiar. Eu sei que você deve estar se perguntando, será que dá para mudar de nível de suporte? Tem como um autista sair do nível 3 e avançar para o nível 1? E a resposta, antes de mais nada, é depende. Depende de muitos fatores. Da genética, da idade desse autista, do acesso que ele tem às terapias e também da qualidade dessa intervenção. Dos recursos que a família dele tem e do quanto essa família é engajada e participa do tratamento. Então, no mundo ideal, em que todos os autistas são diagnosticados cedo, em que há um tratamento adequado e que a família está engajada, a resposta é sim. Com as intervenções baseadas na ciência aba, de preferência com estratégias naturalistas, é possível ampliar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem e de interação social do autista. É possível, por exemplo, desenvolver a interação e a comunicação do autista no nível 3 de suporte, mesmo que seja pela comunicação aumentativa e alternativa. Até porque esse é o objetivo básico das terapias, fornecer qualidade de vida e estratégias para que esses indivíduos se desenvolvam e sejam felizes. Ao mesmo tempo que também é possível migrar do nível 1 para nível 2, do nível 2 para nível 3. Isso acontece em casos em que não há acompanhamento terapêutico. Então, nós não podemos olhar para um autista de nível 1 e falar, ah, não é nada, não precisa de terapia. Porque as dificuldades sociais e comportamentais desse autista podem piorar com o tempo. E aí ele chega na vida adulta com muita rigidez mental, muitos interesses restritos e muita dificuldade em interagir. O que pode desencadear futuramente comorbidades como depressão e ansiedade. Pessoal, já estamos encerrando, mas antes de terminarmos, eu acho importante lembrá-los que o autismo é um espectro muito amplo. Por mais que seus níveis de suporte sigam uma escala ordenada e crescente, não é assim que eles se configuram na prática. Duas pessoas que estão no nível 1 de suporte, por exemplo, nunca terão exatamente as mesmas necessidades. Ao mesmo tempo em que uma pessoa que está no nível 2 pode ter mais limitações em certo âmbito do que uma que está no nível 3. Esses níveis são apenas uma forma de guiar os profissionais para criar uma base de dados com possíveis comportamentos que vão orientá-los e situá-los durante as terapias e intervenções. Combinado? Ufa, aprendemos muito hoje, hein? Se você quer aprender mais sobre autismo, não deixe de seguir as minhas redes sociais, todas com o meu nome, Maíra com Y, Gaiato com I. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. Todos os dias eu posto conteúdos diversos sobre autismo, TDAH, desenvolvimento infantil e muito mais. Além disso, aproveite que estamos no mês de abril para conferir os descontos imperdíveis nos cursos do Instituto Singular. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho